Essa é a maior aranha do mundo. Ela pode medir até 30 centímetros e pesar até 170 gramas. E se você tá pensando que esse bicho vive na Austrália, você tá muito enganado. Ela vive principalmente na Amazônia. Os meus amigos amazonenses, toma muito cuidado aí, hein? Essa aranha se alimenta de insetos, ratos, lagartos e pássaros. Mas apesar disso, elas não são tão perigosas para os seres humanos. Mas pelo amor de Deus, não vai me pegar uma na mão, hein? Mas e se eu te falasse que existe um inseto duas vezes maior que essa aranha? Veja o meu último vídeo para saber qual é.